Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Onco Brasil! Nesse vídeo a gente vai aprender os animais marinhos em português com o Rodrigo e com o... Lucas! Vamos nessa pessoal, vamos começar? Vamos! Que animal é esse, Lucas? Peixe! Peixe! E esse? Caranguejo! Caranguejo! E esse aqui? Cavalo marinho! Cavalo marinho! E esse? Polvo! Polvo! E esse aqui? Tubarão! Tubarão! E esse aqui? Estrela do mar! Estrela do mar! E essa aqui? Tartaruga! Tartaruga marinha! Tartaruga marinha! E esse aqui, Lucas? Uma baleia! Uma baleia! E esse aqui? Ostra do mar! Ostra! E agora? Uma raia! A raia! E essa aqui? Água viva! Água viva! Água viva! Água viva! E esse? Golfinho! Golfinho! E agora? Qual é esse? Começa com L! Lá? Lagosta! Lagosta! Muito bom! E agora? Começa com L também! Lula! Lula! E essa aí? Uma foca! É uma foca! Orca! Baleia orca! Orca! Enguia! É! Enguia! Moreia! Tudo bem! E esse agora? Botucor de rosa! Muito bom, Luquinhas! Todo mundo aprendeu muito sobre os animais marinhos hoje! Você está de parabéns! Pessoal, muito obrigado por terem assistido! E o livro para Portuguese for Kids está aqui na descrição desse vídeo, combinado? Até a próxima! Vamos dar tchau, Lucas! Tchau! Valeu! Tchau! Obrigado.